Bom, pra mim, a palavra que define a imersão é incrível. Não tem outra palavra pra falar a respeito da imersão. Superou todas as minhas expectativas, todas. E valeu demais o investimento, demais, demais mesmo. O que mais me impactou na imersão foi a questão da Mayara trabalhar o consultor como um todo. E isso foi incrível. Falar e tratar sobre os medos, sobre as inseguranças e também todo o aprofundamento juntando com a vivência que ela já tem. Então, isso pra mim foi incrível. Pra mim, que ainda não atuei, não tenho experiência na área, assim, me deu uma base sólida pra começar a atuar. Então, assim, pra mim foi incrível. Foi uma experiência realmente incrível. E eu indico demais a imersão. Tanto pra quem não tem experiência, como eu, como pra quem já tem, que quer aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. E aqui eu deixo os meus agradecimentos pra Mayara e pra toda a equipe. Muito obrigada. Obrigada.